Nesse vídeo eu vou dar a minha opinião sincera sobre o Sunflower Land Cara, muita gente me pedindo pra fazer vídeo do Sunflower Então eu resolvi fazer esse vídeo, mas vamos lá Primeiro eu vou começar com a minha opinião antes de olhar qualquer outra coisa aqui O Sunflower Land foi lançado na mesma época do Bomb Nelson Que teve aquele boom de games NFT Muitos não deu certo, muitos virou scan, muitos morreu E o Sunflower naquela época surgiu meio que do nada assim E eu fiquei só olhando, Sunflower, eu já tava começando a ficar meio desconfiado naquela época A galera entrando no Sunflower, pá, youtuber fazendo vídeo, tô ganhando mil reais por dia Sim, o Sunflower teve uma época de loucura Porém, os criadores do Sunflower queriam realmente fazer algo legal Mas a economia não ficou nem um pouco legal Porque a galera começou a entrar e começaram a descobrir, tipo assim O jeitinho brasileiro de fazer pra arrancar muito dinheiro do game E começaram a sugar, 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 sugar Aí ele fechou as portas Não foi tipo assim, ah, vamos tirar da tomada pra dar o golpe Não, foi uma parada assim, surreal Que muita gente, sugando muito do game O game não aguentou Então é aquela coisa que eu sempre falo A entrada de capital tem que ser maior Se não, fale, cara Se não, não se sustenta E o Sunflower cometeu esse erro de não ter uma economia tão bem desenhada Mas, como o objetivo dos ADM, pelo que eu estou vendo agora Era realmente fazer isso funcionar Eles fecharam o game temporariamente e falaram É temporário Aí na época você sabe como que é É, food, scan, não sei o que e tal Eu, tipo, não tinha entrado no jogo também Pra mim não fedeu nem cheirou Então quando eu vi aqui Sunflower Eu falei, cara, já conheço essa parada E a galera pedindo Marinho faz o vídeo do Sunflower Aí eu comecei a pesquisar, né Novamente sobre o Sunflower E eu vi que eles retornaram com esse game No final de 2022 Foi lançado em 2019 Não deu certo, fechou Porque a economia estava mal desenhada Final de 2022 lançaram novamente Porém, com uma economia completamente cara A economia disso aqui ficou muito boa Se foi isso mesmo que eu vi Eu já estudei Assisti, sei lá, uns 30 vídeos de pessoas diferentes Falando sobre Sunflower Então quando eu trago um projeto aqui Não é que Ah, peguei aqui Passou na minha frente Peguei e já vou pôr aqui no canal pra rapaziada Não Eu assisti bem uns 30 vídeos aqui sobre Sunflower Vou abrir aqui rapidamente Os últimos vídeos que eu assisti Aqui com esse canal Só pra você ter ideia Vou entrar aqui no meu histórico Olha só meu histórico Sunflower, Sunflower Sunflower, Sunflower Sunflower, Sunflower Sunflower Eu assisti todos esses vídeos, cara Todos, todos, todos Aí aqui já são outros, né A partir daqui eu assisti todos esses vídeos de Sunflower Pra mim realmente entender O que que tava rolando Como que é o projeto E agora eu quero fazer uma análise do White Paper Aqui junto com você Pelo que eu vi Conseguiram desenhar uma economia legal E criaram um jogo Que não é um jogo pra você ganhar dinheiro Então isso eu já gostei Você paga pra entrar no game É pouquinho, mas paga Porém não é um jogo pra você ganhar dinheiro Você tem essa possibilidade Só que esse não é o objetivo O objetivo é realmente Você trabalhar na progressão do game Você começa com uma ilha Então todas essas paradas Você começa ali com uma ilha pequenininha Só um quadradinho, né Pelo que dá pra ver aqui, ó Vamos ver a tela inicial Você começa com um quadradinho de nada ali Então você tem que começar a plantar Colher Vende a semente Compra mais semente Aí você vai pegar madeira Aí a madeira você tem que fazer A picareta pra pegar pedra Aí com a pedra você faz uma outra picareta Pra pegar ferro Aí com o ferro você faz uma outra picareta Pra pegar ouro Cara, fizeram uma parada muito louca aqui E tudo isso Tudo que tem dentro do Sunflower Land São NFTs Então você pode comprar e vender tudo que tem E já está na NIFT Se eu não me engano Na NIFT e na OpenSea Então rola um mercado Cabuloso aqui Nesse jogo Por trás, né Dos bastidores Um mercado cabuloso Entre os players E isso é o que eu mais gosto Quando os players têm a possibilidade De comprar e vender E esse é um dos motivos Pelo qual Eu gosto tanto do RollerCoin Mas beleza Primeiro vamos dar uma olhada aqui No site inicial Que é esse aqui Farm, Chope, Mine, Fish, Cook, Trade, Craft NFTs Então você tem a possibilidade De craftar NFTs raros Então rola até uma escassez aqui E tem produtos Desse game Sendo vendido por mais de mil dólares Então imagina Você dá uma sorte Estoura a boca do balão E consegue fazer um NFT Que você vende por Não, não põe mil Põe cem dólares que seja Tá ligado Cem doletinha Não é um jogo que você vai jogar Deixa eu tirar mil reais por mês Não Você vai fazer sua progressão Mais hora ou outra Você vai fazer um craftzinho lá Consegui aqui um NFT que eu posso vender por 100 dólares Ganhei 500 reais Entendeu? Isso é o que eu estou enxergando no momento Mas vamos tentar entender Então está aqui a tela inicial São 190 mil farmers 300 contribuidores Uma economia legal Beleza Vamos traduzir para facilitar a nossa vida Que eu entendo em inglês Mas nem tanto Então reúna os recursos Expanda a sua ilha Tem os documentos A gente já vai ver E olha só que legal Essa aqui já é uma ilha Que já expandiu um pouquinho Já tem mais coisa para plantar Você vai organizando sua casinha Você vai colocar Cara Eu achei muito foda isso aqui Mano Me dá até uma nostalgia Tá ligado? Porque eu sempre curti demais Esse joguinho no estilo de fazendinha Você tem ideia? Quando eu ganhei meu primeiro Playstation Eu jogava um jogo que chamava Harvest Moon Estava gravando Meu filho saiu do banho E passou pelado aqui Tive que editar Beleza Então eu continuo Até me perdi É que eu estava no Harvest Moon Que é um gráfico bem parecido Era um joguinho que eu gostava pra caramba E agora sim Eu estou começando a olhar para o Sunflower Com outros olhos Eu estou começando a falar Cara Pode ser uma parada legal De tipo assim De conviver Fazer a progressão Expandir sua ilha Ganhar as coisas Então Eu acho que vai ser uma jornada bem bacana Antes mesmo de olhar o O White Paper Porque eu vi tantos vídeos E eu acabei meio que me apaixonando Por esse jogo Essa é a realidade Mas aqui Você pode criar Descobrir Trocar os seus NFTs Tem os NFTs raros Que eles lançam Então tem uma escassez Vamos supor Eles lançam um NFT E você tem um tempo ali Para poder craftar E depois já era Não tem para você comprar Se você quiser Você vai ter que comprar De um outro player Tá ligado? Então isso gera aquela escassez É a lei da oferta e demanda Quanto mais tem oferta Você vai lá no Rollercoin Quanto mais a galera Vai ganhando as maquininhas Veinha lá Pequenininha Mais barata elas ficam Por quê? A oferta é muito alta E quase não tem demanda Agora Quando você pega um NFT raro Que tem uma oferta Baixa A demanda é alta E o preço sobe Essa que é a parada Então eles tem o token próprio também Que é o SFL Aqui ó E negocie NFTs E SFTs Eu não sei o que é SFTs E aqui Mar aberto É porque traduziu Fica essa bosta né Mas o mar aberto É a OpenSea E esse troca bacana É o NIFT Swap Então olha só que legal Aqui no NIFT Swap Ó Dá para você comprar Todos os tipos de recurso Cara E aqui no NIFT Swap É tudo feito com a Com o próprio token do game Que é o Sunflower É muito interessante isso Ó Pessoal vendendo cenoura Abóbora Batata Tudo aqui Todos os tipos de recurso Sendo vendido aqui no NIFT Swap Bem bem bacana mesmo Ó Tem alguns NFTs e tal Dá uma olhadinha agora aqui no OpenSea Também ó Que é feita por Matic Que é da rede Polygon e tal Vamos colocar o preço aqui ó Do maior para o menor Só para a gente ver Olha aqui ó Se liga Lembra que eu falei que tem alguns NFTs que são raros Olha só esse aqui Forman Beaver 930 dólares E uma arvorinha de Natal Sendo vendida por 2 Ethereum Cara Então imagina você consegue um NFTzinho Desse assim Você faz Consegue craftar Que doideira cara Olha só isso Tem umas paradas aqui de 300 dólares De 100 e tal Bem bacana Bem bacana Se vê que tem mercado Se a galera está colocando para vender aqui É que provavelmente Alguém está comprando Muito interessante Agora vamos voltar lá para o site Aqui Sunflowerland Vamos ver o que mais tem Embarque em aventuras Troque os itens Beleza A gente já viu isso aí Ok Tem coleção sazonal Que foi aquela questão que eu falei para vocês Que surge os craft Depois não tem mais Que gera uma escassez Aí aqui estão os Os administradores Craig Gray Spencer Desert Engenheiro CTO Legal Toda equipe aqui Todo mundo com rostinho Certo Tem o Twitter De todos eles Alguns tem o LinkedIn Isso aqui passa mais credibilidade Para o projeto Como mostra o Sunflower O número de jogos E participantes Será aumentando Rapidamente Também estão Jogadores ávidos Beleza Beleza Cara É É muito louco Eu de verdade Eu me apaixonei pelo jogo Porque trouxe toda aquela nostalgia E aqui é para você poder pegar O link de indicação Depois você faz sua fazenda Sua fazenda tem um ID Dentro do Sunflower Pelo que eu percebi E as coisas que você compra Tipo no OpenSea Ou na Niftswap Depois que você compra o NFT Você tem que enviar ele para a sua fazenda Aí você vai usar o ID da fazenda Para enviar para cá E quando você indica os amigos Você vai ganhar um dólar Para cada amigo que se inscrever E se você quiser se inscrever O link vai estar aí na descrição Lembrando Não estou fazendo indicação de investimento Tá Isso aqui eu estou vendo nem como investimento Coisa para ganhar dinheiro Eu estou vendo como assim Porra As vezes eu compro jogo para mim jogar no Play 4 Ou jogo para jogar aqui online na Steam E eu não ganho nada Eu só compro o jogo e me divirto Então é assim que eu estou olhando para o Sunflower Um jogo que eu vou comprar O meu acesso para eu poder me divertir Eu tenho que comprar a minha ilha Para poder fazer parte Mas se eu não me engano Para você comprar a sua ilha São 5 dólares Atualmente 5 dólares vai dar quanto? Vai dar 24 reais Mas vamos dar uma olhada aqui no white paper agora E ver só as partes mais importantes Olha e aqui é o seguinte Pelo pouco que eu já vi Esse jogo tem uma complexidade muito grande Que seria impossível eu te explicar tudo aqui Com um vídeo só Então acho que vão ter que sair muitos vídeos nesse canal Para a gente tentar ir aprendendo Ainda mais porque eu não sei tudo Então a gente vai passar aqui Pelas partes mais importantes Aqui no white paper Ele tem a parte de como começar Aí te ensina a configurar a carteira Para você poder criar a sua primeira fazenda E está mostrando aqui como configurar a carteira Tudo certinho Nesse momento isso não é tão interessante para mim Aí tem guias em vídeo Olha só que legal Eles colocam aqui vários vídeos para você Os guias do que você precisa fazer Com certeza estão em inglês Aí tem aqui alguns links oficiais para você acessar Então tem o site O servidor do Discord Suporte Aí tem o canal deles do YouTube Twitter, Instagram A Twitch Bem bacana Aí tem a da OpenSea Da Niftswap As paradinhas de troca E endereços de contrato Tudo bem transparente Contrato do SFL Da Fazenda Eu não manjo muito dessas paradas aqui O que você faz com esses endereços Mas tem gente que entende Então eu vou deixar o link do white paper Aí na descrição do vídeo também Para você que entende mais sobre isso Poder dar uma olhada Vai ter uma porrada de link Uma porrada de coisa aqui Bom, vamos ver agora a equipe Que a gente já viu lá na No site inicial Ele está falando aqui do CEO Quem que é o fundador Tem link do Twitter Do LinkedIn Isso é bem legal Beleza Toda vez que um membro ganha alguma coisa Da equipe Tem um bloqueio de um mês Para eles Para não sair despejando o token Não tem à toa Roteiro e visão Ah legal Isso aqui É um quadro que eles têm Que mostra todos os eventos Que estão rolando E é muito evento rolando É tipo as seasons Do Rollercoin Ou os mini eventos Que tem semanalmente Então Toda semana eles têm eventos rolando também Que você pode ir em outras ilhas Fazer uns craft De coisas que São bem escassas Aí aqui uma visão Tá Integração do jogo Gerenciamento Beleza Beleza Aqui o que eles estão para lançar Ok Aqui Visão Futura Isso aqui é muito importante Cara Isso aqui é muito importante Quando você pega uma parada Um projeto Tem uma visão futura Tipo aqui ó De 2024 até 2028 Toda expansão e evolução Que eles querem fazer nesse game Isso é bacana E uma outra coisa Que eu percebi Pelo estudo Que eu estava fazendo aqui Do Sunflower É que assim Você vai ganhar O token SFL Com as tarefas Que você fizer dentro do game Aí você tem duas opções Ou você usa Esses tokens Que você vai ganhar Para você continuar Produzindo no game Ou você saca Uma mixaria lá De SFL E não consegue fazer mais nada Então você ganha o token Mas você Usa Tudo que você ganha De token Como recurso Para continuar A manter sua ilha Funcionando Então por isso que eu falei No início Não é um jogo Que você vem aqui Pô Vou ganhar dinheiro Com esse jogo Não Não vai Você vai jogar Vai se divertir E eventualmente Pode ser que você ganhe Alguma coisa Que você venda um recurso Mas não tem essa ideia Tipo Ai vou fazer Como renda extra Não Esquece Não dá para fazer Como renda extra É uma parada aqui Que eu vejo Como rollercoin Muito a longo prazo Mesmo Pois se tiver Uma ilha gigante Com uma puta produção De recursos Aí sim Você pode começar Ah vou começar A direcionar aqui 100 reais por mês Para o meu bolso Vou vender 100 reais por mês Desse recurso Para mim poder fazer Um extra Sabe Mas de início Esquece Esqueça Para Ai quanto tempo de ROI Esquece ROI Não existe Você vai investir aqui Tudo que você ganhar Você vai ter que usar No próprio game Para continuar Não tem ROI É aqui falando Da visão futura Expansão do metaverso Do Sunflower Nos próximos 5 anos Iremos expandir Para novos tipos de jogos Dentro do metaverso Aqui Esse girassol Quer dizer Sunflower Que a tradução É uma bosta Beleza Abrindo uma ampla Gama de experiência Para os agrícolas Colaboração Interoperabilidade Web 3 Planejamos colaborar Com centenas de projetos Que vai enriquecer O universo do game E abrirá novas possibilidades Legal Jogabilidade de auto evolução Sunflower Lens Estabelecerá Um novo padrão de jogo A medida que avançamos Em direção A jogabilidade De auto evolução Por meio de arte Colaborativa Histórias criadas Por jogadores Nosso jogo Se adaptará E crescerá organicamente Jogadores poderão Ganhar royalties De suas criações Caraca Velho Que da hora Mano E desenvolvimento De código aberto Eles vão expandir Tudo com código aberto Com contrato Inteligente Legal Legal Bem interessante Isso aqui Vamos ver o que mais Tem alguns fundamentos De blockchain Isso aqui Não tem nem porque A gente ficar olhando Está falando de armazenar Os dados É coisa de segurança É interessante Você parar e olhar Se você não entende tanto Você dar uma olhadinha Você ler Tentar entender Está explicando Como funciona o gás Porque as coisas Que você vai fazer Dentro do game Cobram gás Lá na MetaMask Esse gás Vai uma parte Para o bolso Dos ADM O que me deixa Muito feliz Porque tem que ter Fontes de renda E só o fato De ter tantas pessoas No game Jogando Movimentando ali A economia Todos os dias Faz ir sempre Um pouquinho de dinheiro A mais Para o bolso Dos ADM Que é o que ajuda A fazer com que a conta Feche Então tem que faturar Muito mais Do que eles estiverem pagando Até porque Pelo que me parece O jogo aqui Ele tem uma economia Que ele se Auto se sustenta Sabe Tem algumas coisas Uns tickets Que você tem que comprar E tal Mas tem muita coisa Que a gente só vai entender Quando começar a jogar Não tem como tentar Pô Explicar agora Tudo Não dá velho Eu sou um noob aqui Sou iniciante Nem comecei Minha fazenda ainda Estou só vendo White paper Já estudei algumas coisas Estou tentando Passar para você Mas o que você pode entender É que a economia Está bem desenhada Para cacete Você não vai ganhar dinheiro Com esse jogo É um jogo para você Realmente evoluir Se divertir E eventualmente No futuro Pode ser que você ganhe Você tem a possibilidade Não pode ser Você pode sim Eventualmente No futuro Ganhar alguns dólares Vendendo alguns recursos Porém você tem que saber Quanto mais você vender recursos Menos você consegue Evoluir sua ilha Aí falando aqui Dos blockbugs Que são vouchers Usado para reabastecer Sua loja E expandir suas terras Olha só Então tem esses São tipos tickets Né Que você vai ter Que estar sempre usando Isso para fazer Todas as coisas Que você precisar Então por exemplo 20 tickets Vai custar 3 dólares Então você vai ter que Vira e mexe Comprar alguma coisinha Aí eu acho que você pode Usar os próprios recursos Que você estiver coletando Para poder reabastecer Esses tickets Entendeu Dependendo da sua necessidade Tá Beleza Aí cobra um gás Isso tudo é dinheiro Que vai para o bolso Dos ADM Aqui O token Do Sunflower Que é o SFL Despedado pela Polygon Dá para fazer Pela Metamask Ok Sem alocação de equipe Não houve pré-venda ICO Ou alocação De equipe Do token SFL É puramente um token De utilidade no jogo Só pode ser obtido Ao jogar Legal Isso aqui é muito importante Cara Porque normalmente O que acontece O jogo vai lançar Aí eles fazem Tipo Como se estivesse fazendo Um IPO de empresa Abre lá para compra O token Antes do jogo começar Aí uma parte De gente começa A especular Tá ligado Começa a comprar O token ali Baratinho Aí quando começa o jogo O token vai lá para cima Com a galera comprando E tem os especuladores Os baleias Que compram um monte Aí quando eles veem Que valorizou Sei lá Vamos supor que eles compram O token por Um dólar Aí o jogo começa A galera começa a jogar Igual o Bomb Cripto Aí chega ali A 9 dólares Aí o baleia vai lá E vende tudo O cara faz milhões Em uma tacada só Só que quando eles começam A vender O token começa a cair Então muita gente Começa a perder Entendeu Isso aqui é bem legal Que não teve Pré-venda Não teve alocação Para a equipe Nem porra nenhuma É um token Puramente Exclusivamente Usado Para as transações Dentro do game Acabou Aí aqui Para que você vai usar O SFL Você vai precisar Para comprar semente Ferramenta Para fazer expansão Para fazer as construções Para comprar animal Também vai ser usado Para os itens raros Para roupas raras Para tudo que você Fora fazer dentro do game Você vai usar o SFL Ó O jogo foi projetado Para ser jogado inteiramente Sem a necessidade De você comprar o token Então O Sunflower Land Não vende No entanto Se você não tiver paciência De esperar As suas colheitas A geração de SFL De acordo com o que você Estiver jogando Você vai poder negociar Com outros jogadores Então vai ter outras pessoas Vendendo token Através das plataformas Descentralizadas Como KickSwap Legal Legal E também eles vão disponibilizar Um link rápido Para isso Por meio do menu De configurações Do jogo E aqui Sempre faça Sua própria pesquisa E desconfie De serviços De terceiros Legal Posso apostar SFL Seria tipo Fazer trade Então eles estão aqui Que se concentra Na criação de recursos Não em mercados E serviços financeiros Não há como apostar Seu SFL Dentro do jogo Como o token É descentralizado Você pode descobrir Que os serviços Oferecem coisas Como staking Para o token Então sempre faça Sua própria pesquisa E desconfie Legal Aí a retirada Você primeiro Precisa desbloquear O banco Em Goblin Retreat Que requer um nível 5 Do seu fazendeiro E aqui está falando Mais sobre a retirada Beleza Aí está aqui Cada SFL Vale 0,09 centavos De dólar Aí entra agora Na parte de plantio E colheita Que vai explicando Quanto tempo demora Cada recurso Tem o girassol Que você planta E cresce em um minuto A batata Que é 5 minutos A abóbora 30 minutos E assim vai O mais demorado Que tem aqui É a couve Leva 36 horas Para crescer Depois que você planta Então quem não tem Muito tempo Vai lá Planta um monte de couve E deixa Aí tem as frutas Também Mirtilo Laranja Maçã A maçã São 12 horas Cogumelo Tem as ferramentas Que é uma pá enferrujada Uma pá normal Legal Aí tem a parte Da culinária Que eu vi também Que você consegue Você vai ter tipo Uma padaria Que você consegue Fazendo Alguns recursos Alguns pratinhos Para você Comer e aumentar Sua experiência E passar de nível Ou para você Trocar por recompensas Olha lá O carinha da culinária ali Bem legal Bem bacana mesmo Reunir recursos Então tem as ferramentas Que eu falei Que elas são usadas Para você poder Coletar Então você tem Um machado Aqui o preço Do machado É 0,06 SFL E ele corta Uma árvore Aí uma picareta De madeira Ela custa Um machado E mais 5 madeiras E você consegue Pegar uma rocha De pedra Aí a picareta De pedra Vai custar Madeira 5 pedra É Custa Esse token Aqui né 5 madeiras E 5 pedra Para você pegar Uma rocha De ferro Para você minerar Ferro Então a base De tudo É madeira Se você não tiver Madeira Você não faz Mais nada Aí a picareta De ferro Você vai precisar Desse token 10 madeiras E 5 ferro Para poder Fazer a picareta De ferro Para poder Minerar ouro Bem interessante Aí tem a pá Aqui né Que você pode Mover Olha que legal Para você poder Mover o edifício De lugar Para organizar Sua fazenda Você precisa De uma pá E uma pá Você precisa Do token SFL Para poder Movimentar Então isso é bem bacana Tudo que você for fazer Você vai precisar Do token E é o recurso Principal ali Dentro do game Aí tem aqui As árvores né Você usa um machado Para cortar uma árvore E isso vai fornecer Madeira Legal Então um machado Vai te dar Uma ou duas madeiras E a cada duas horas A árvore vai renascer Aí tem aqui A pedra Que renasce A cada quatro horas O ferro A cada oito horas E o ouro A cada vinte e quatro horas Aí tem a parte Da expansão De terra né Você vê que Quando você Cria sua Sua ilha Fica um pedacinho Ali só com as madeirinhas Que é ali onde você vai Expandir Então você começa Com uma ilha pequenininha Conforme vai passando Você vai coletando Os recursos Para poder expandir Sua ilha Então ao expandir Você pode encontrar Mais solo Para poder plantar Mais árvore Mais pedra Mais ferro Mais ouro Canteiro de frutas Pedregulho Bem legal Nossa Muito Mano muito da hora Eu estou curtindo demais Tá contando uma história Aqui né Aí tem todas as paradas Vamos ver rapidamente Os edifícios Agora ó Legal 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 Falando sobre Cada uma das coisas Que você pode construir Vamos ver os animais Então ó Você tem o frango Que custa 2,5 SFL E você vai precisar De um trigo Para alimentar E você vai ganhar Um ovo E o máximo Permitido São 15 15 frangos Parece que é Aí você tem Abelha Que custa 10 tokens Um trigo Também para alimentar E ela te dá Um mel Ovelha Alimenta com trigo Também Tudo alimenta com trigo Aqui Até abelha Você alimenta com trigo E tem a vaca Que dá Um leite E 10 bifes Legal Aí aqui Tá falando Sobre cada um deles A galinha Tal Mostrando como funciona Ó Pra começar Você vai precisar Atualizar o seu fazendeiro Para o nível 9 Para poder construir Um galinheiro Olha só Como é complexo Cara Quanto mais Eu vou vendo aqui Mais eu vou percebendo Que esse jogo É bem complexo Então tem coisa Que não vai dar Para a gente Para mim já Te falar agora De cara Mas aqui no white paper Tem tudo muito bem Explicadinho Aí tem até As emoções Da galinha Quando ela estiver Assim Ela está com fome Assim ela está Cansada Assim ela está feliz E assim ela está Pronta para chocar Que da hora Cara Aí tem as galinhas Mutantes Beleza Nossa Dá para pescar Também Fishing Em breve Esse recurso Está em andamento Então não dá ainda Mas é uma atualização Que vai vir Para poder pescar Aí vamos ver O fazendeiro Aqui ele põe caipira Mas é o seu fazendeiro Bumpkins É o seu personagem No jogo Antes de começar Você precisa Cunhar um Beleza Aí falando Das opções Que você pode fazer Tem as habilidades Que você vai melhorando O nível Do seu fazendeiro Aí falando aqui Sobre as conquistas Mostra aqui Os requisitos De cada nível Para você conseguir Avançar Beleza Cara Está bem completo Esse white paper Está bem completo Mesmo Aí aqui agora Vai falar sobre As temporadas Vamos ver as temporadas O que é A cada 3 meses Novos itens Fabricáveis Animais Mutantes Decorações Legal Tem as mudanças Sazonais No início De cada temporada Uma série de novos itens São introduzidos No jogo Tem itens De edição Limitada Que aprimoram As habilidades Isso o pessoal Tudo vende Lá na OpenSea Também Que alguns São bem raros Os ingressos Sazonais Legal Aí está falando Aqui dos bilhetes Tem o Goblin Ferreiro Que você pode viajar Para outras ilhas Para poder fazer Esses crafts Então o Goblin Ferreiro Parece que é onde Você vai para Carafitar Algumas coisas Tem o NPC Garbage Collector Que troca Os seus tickets Por SFL Legal Os ingressos Sazonais Tem utilidade Durante a temporada Ativa Não espere Que a utilidade Futura Chegue Assim que a temporada Terminar Então cada temporada Parece que você não pode Mais usar esses ingressos De temporada Tipo RST Do Roller Coin Aí aqui Solar Flare Que é a explosão solar Beleza Estou falando aqui Um monte de coisa Cara Tem coisa que não adianta Eu querer explicar agora Que a gente vai ter que ver Durante o jogo Drown Breaker Que é o nascer do sol Ok Estou falando de colecionáveis Aí aqui As listas Explicando sobre cada um O que ele fornece Onde você pega Os ingredientes necessários Boa Falando sobre as ilhas Que você vai poder visitar Leiloeiro Isso aqui Isso aqui é legal Cara Ó Tem a parada De leilão Aqui Que da hora Você faz o lance Quando um leilão É aberto Você tem 23 horas Para fazer um lance Pelo item Você tem que ter Os recursos necessários Antes de fazer o lance Olha só Legal isso aqui Legal Legal De verdade Aí fala de bilhete E tal Aí aqui falando Sobre as ilhas Todas as ilhas Que tem Que são várias Tem a sua Tem as ilhas Que você visita Aí tem a ilha Ilha de Helios Que é a primeira ilha Que você vai visitar Ao sair da sua fazenda É onde ficam Os aldeões locais Então alguns chamam De A cidade do girassói A cidade de Sunflower Lá tem várias empresas Oferecendo muitas coisas Para te ajudar Legal Aí tem uma horta Comunitária Um Hey Seed Hank Que é um fazendeiro Que procura ajuda Nas tarefas diárias Legal Tem muita Cara Tem muita coisa Para você fazer Olha tudo isso aqui Que eu estou passando Eu não estou vendo Nem 10% Do white paper É aqui falando Sobre a horta Comunitária Como que ela funciona Como acessar Tudo certinho Como usar seu SFL Para onde vai Os projetos Apoio Aí o retiro do globin Que é o goblin retreat E aqui onde você vai poder Cunhar itens limitados Navegar nos mercados E ver os itens Que dá para você Poder vender na opencia Para melhorar A sua fazenda E tal Sua fazenda não Sua ilha Né Aí tem o balão De ar quente Que é o hot air Balon Ah É um balão mesmo Olha que legal Cara É muita coisa Velho É muita coisa Mas quando eu acho que está acabando Não tem mais um monte De coisa para você ver Para fazer Olha só isso Vai só aumentando aqui O white paper A gente está Não está nem na metade ainda Caramba Vamos pular algumas coisas aqui Catálogo de token Arquivo Sunflower Eventos Recompensas Recompensas diárias Modo design Entrega Leilão Casa de poções Vamos ver Economia Referências Vamos ver Economia Que é uma das coisas Mais importantes Então aqui fala Sobre as referências Que todos os jogadores Streamers Influencers Podem aderir ao programa Aí explica aqui Você pega esse link E coloca o ID Da sua fazenda Aqui no final Que vai gerar o link Para você poder indicar Você vai ganhar Um dólar Por cada referência Legal Vamos para o próximo Fazenda do Pensamento O Turb Farm O objetivo É ganhar dinheiro Aqui ó Legal Isso é o que eu sempre falo Para vocês Então está aqui Eles falando Para ser claro O objetivo é ganhar dinheiro Sem dinheiro A empresa O time E o jogo Não cresce Então para que o jogo Se torne um grande sucesso Precisamos de financiamento E mais funcionários Falando dos projetos E tal Somos totalmente Inicializados A partir de 0 dólares E geramos nossa receita Apenas quando os recursos São lançados E os agricultores Estão jogando diariamente Legal Tem uma proposta aqui De receita Da comunidade Do GitHub Eles tem 4 engenheiros Em período integral Trabalhando mensalmente Para obter receita E aumentar a equipe Até o tamanho De poder atingir A visão final Precisamos ser transparente Como ganhamos dinheiro E nossos planos Para o futuro A receita Da fazenda A receita Do Sunflower Vem de 1 Taxa de sincronização Quando o jogador Quando o jogador Move os dados Off-chain Para on-chain Aproximadamente A cada 1 ou 2 dias Ele paga uma pequena taxa Na forma de uma tick De 0,10 centavos de dólar Top Parece ser merreca Para uma pessoa é merreca Mas imagina Milhões de usuários Aqui no game Pagando 10 centavos A cada 2 dias Dá uma graninha NFT Royalties Quando um item do jogo É vendido Em um mercado secundário O Sunflower Recebe Uma Comissão Então por exemplo De todas as transações Que são feitas Lá na OpenSea E lá na NIFT Swap Eles ganham Uma pequena porcentagem Imposto de retirada Legal É assim que o Trope Farm Pode acumular a reserva Então quando você vai Fazer uma retirada Você paga uma taxinha Que volta para a reserva E o Trope Farm Usará os fluxos Acima para pagar salários Os custos operacionais E fazer a empresa crescer Dependendo da situação E do cronograma do jogo O SFL Pode ser vendido Queimado Ou colocado de volta Na pool de liquidez Para fortalecer A economia do jogo Legal Aí falando aqui Da reserva A tesouraria Vamos ver aqui agora Os controles econômicos Não é um produto financeiro Como combater a inflação Ok Oferta e demanda Das dinâmicas O que o Halving faz? Quando ocorre um Halving O preço de compra e venda De uma variedade de itens Do jogo Se torna metade do valor Isso significa que Uma semente que antes Custava 1 SFL Para comprar Agora custará 0,5 Isso também significa Que uma safra Que poderia ser vendida Por 2 Agora só pode ser vendida Por 1 Legal E quando que isso acontece? O Halving E os preços correspondentes São baseados No fornecimento Total de token Isso inclui Circulação E tokens Enviados Para o endereço Queimado Quando a oferta É inferior a 100 mil Agricultores recebem 0,02 Quando vendem um girassol Por outro lado Quando a oferta Estiver entre 100 mil E 500 mil Eles vão receber Apenas 0,01 Na hora de colher o girassol Então tem aqui Uma tabela Mostrando Que dependendo Da quantidade De tokens Esse cara Vai fazer o controle Que da hora Aí afeta Todos os preços Mano A economia Tá muito bem desenhada Muito bem desenhada Mesmo Aí aqui falando Sobre depósito E custódia Propriedade Recursos Ok Retirada Vamos ver a retirada Ok Ok Não Não tem nada Tão interessante Aqui Você pode Retirar os itens Retirar os recursos Vender lá no Na Opencia Como sacar O SFL Então tem uma taxa Falando aqui Menos de 10 SFL Você paga 30% Menos de 100 É 25 Menos de 1.000 É 20 Menos de 5.000 É 15 E mais de 5.000 Você paga 10% De taxa só Muito bom Aqui Desejando bem É o poço Dos desejos Recompensa fazendeiros Leais Que fornecem Liquidez No jogo Não é um recurso De apostas Os jogadores Mantêm a custódia De seus ativos Você nunca deve Precisar enviar Tokens Para o poço Ou para qualquer Pessoa que lhe peça Cuidado Sempre faça Sua própria Pesquisa Então o que que há Sempre que os jogadores Retiram tokens Uma taxa é aplicada Parte desse imposto É enviado para o contato Beleza Como fazer um desejo Adicione liquidez Ao Par SFL Matic No Kickswap Abre o Sunflower E clique no poço Em seguida Clique em fazer desejo Ah que da hora Se você adiciona Liquidez Na Kickswap Através do SFL Junto com a Matic Aí você pode Fazer um desejo Lá no post Você ganha Algumas recompensas A cada 3 dias Você vai poder Voltar E coletar Alguma coisa Ali É como se fosse Uma poupança Você adiciona Liquidez para o game E eles te dão Algumas recompensas Aqui tem uma parte Só das taxas Do jogo Na estrutura Das taxas Então está aqui Muito importante Para criar uma conta Custa 5 dólares Em Matic E um Block Buck 10 centavos Ou 15 centavos De dólar De Matic Eu não sei o que é O Block Buck Mas a gente vai descobrir Depois Então para criar uma conta É 5 dólares Tesouro comunitário O que tem aqui Para que serve Ok Não tem tanto interessante Relatórios mensais Então eles Põem relatório Aqui Cara Olha só isso Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Vamos ver O último relatório Aí está falando aqui Goals de maio Lançamento Parceria de não sei o que Os eventos Receita líquida De maio Em maio O Trope Farm Acumulou cerca de 53 mil dólares De receita líquida Você sabe o que é Receita líquida É receita bruta Vamos supor que você Tem uma loja Que vendeu 10 mil reais Em sapato Essa é sua receita bruta E vamos supor Que desses 10 mil reais De sapato Que você vendeu Você gastou 4 mil reais Na compra Dos sapatos Então Sua receita líquida É o lucro Nesse exemplo Você teve 6 mil de receita líquida E aqui 53 mil Doletas De receita líquida Isso me deixa muito feliz De ver que eles Estão colocando dinheiro No bolso Isso é muito bom 53 mil De receita líquida Aí aqui As despesas O Não Mas como é receita líquida Então é o lucro Eles faturaram Muito mais No fim de tudo Pagaram as despesas Aqui Que foi 62 mil dólares Sobrou 53 mil Eu achei bem bacana Todos os meses 2022 Está aqui Completo E 2023 Todos os meses Eles estão postando Isso aqui Esse relatório De receitas Quanto estão faturando Quanto estão gastando Que aí você consegue Acompanhar Se está aumentando Se está crescendo Se está falindo Então tem aqui Eles colocaram até Infraestrutura 3 mil dólares Jurídico e contábil Mil dólares Salários 46 mil Digger Não sei o que é Empreiteiros Que é RP Comunicação Design Equipe de suporte 7 mil doletas Equipamentos 2 mil dólares E custo de viagem 1.500 dólares Vamos dar uma olhadinha Aqui em abril Como que foi Em abril Teve as coisas ali Em abril A receita líquida Foi maior Foi 70 mil dólares E os custos Foram 60 mil Em março 61 mil dólares De receita líquida Legal Muito bom Gostei disso aqui É uma transparência Incrível Jogo criado Pela comunidade Aqui Falando sobre O código Fonte aberto O jogo em si É de código aberto E atualmente Tem mais de 50 Colabores ativos Isso é bem legal Você quer programador Aí Tem aqui Design de jogo Falando sobre User journey Narrativa Gameplay Para designers Brand guidelines Não sei Como funciona Pixel art Dimensionamento Que da hora As cores Olha só Tudo aqui Certinho As paradinhas Para você usar Tem aqui A paleta Mano Está muito completo Isso aqui Eu nunca Eu nunca vi um white paper Tão completo Igual esse aqui De verdade Tem até aqui Os códigos de programação Tudo código aberto mesmo Muito da hora Aí aqui Para engenheiros On chain Arquitetura Quem é mais nerd Mano Quer ver essas paradas Eles estão disponibilizando Tudo aqui Até as paradas De Mano Não entendo nada Disso aqui Olha aqui As linhas de código De programação Tudo aberto Aqui Para vocês Verem Qualquer pessoa Que tem acesso Programador Tal Programa Embaixador Ok Ah Que da hora Cara Nosso jogo Cresceu Para o sucesso Através de nossos Jogadores Streamers E influencers Que espalharam A palavra Organicamente Portanto Sunflower Adora e quer Apoiar Nossos incríveis Criadores De conteúdo Criamos um Programa De embaixadores Para fornecer Diretrizes Claras Para criadores De conteúdo Em relação Aos critérios De entrada Expectativas Mensais E recompensas Adotamos um sistema De duas camadas Para garantir Suporte aos criadores De conteúdo Novos E estabelecidos Que legal Que legal Youtube Se você tiver Mil seguidores E 10 mil views No total Ah Você já consegue 200 Nossa Segundo nível 250 seguidores E mil views Você já pode ser Segundo nível Que da hora Cara Aí é um vídeo Por quinzena Ou 30 minutos De transmissão Ao vivo No Sunflower Land Porque eles fazem Esses acordos Tanto com o criador Do Youtube Quanto da Twitch Pô legal Vou procurar Isso aqui Vamos ver As recompensas Taxas De indicação Adicional Pacote mensal Para usar Em brindes Que da hora Que da hora Curti demais Show Depois que eu fazer O primeiro vídeo E postar aqui Do Sunflower Land Eu vou me inscrever Para essa paradinha Aí do Programa Embaixador Não custa nada Já pensou Eu ganhei alguma coisa Nunca ganhei nada De nenhum jogo Para fazer os vídeos Que eu faço aqui No canal Então se eu ganhar Eu vou ficar muito feliz Ainda mais De um jogo Que eu gostei Tanto E de verdade Eu nunca vi Um White Paper Tão completo Cara Eu vou deixar Os links Tanto do game Quanto do White Paper E agora Eu vou Começar A minha ilha E para você ver O passo a passo De como iniciar De como fazer Metamask Configurar A rede Polygon A porra toda Só você acessar agora Esse vídeo Que está aparecendo Na sua tela Que é a parte prática Para começar A jogar O Sunflower Land Te vejo lá Que é a parte Que é a parte Terrasектор E aí E aí Obrigado.